Fala Gammas e Músicos e hoje estamos aqui no programa Games e Músicas. Então hoje estamos aqui para um novo torneio que você quer mostrar o seu talento como gamer ou como música, grave o seu clipe musical ou a sua gameplay e a gameplay que tiver mais likes e vai ganhar uma foto com o youtuber Gensão Santas. No torneio eu tenho que participar, gente gays, peraí, deixa eu ver aqui, eu encontro um bebê, não sei se eu vou ganhar. Tchau. 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 Tchau.